O prazo para que os eleitores regularizem a situação do título eleitoral termina no dia 8 de maio, ou seja, daqui 4 dias. Por isso, ao longo dessa semana, o Fórum Eleitoral de Teresina, no bairro Cristo Rei, registrou longas filas com as pessoas tentando resolver suas pendências. Em razão da alta demanda, o Tribunal Regional Eleitoral está disponibilizando o serviço hoje. E a fila continua enorme. O repórter Sérgio Olon acompanhou e traz as informações. Cerca de 153 milhões de eleitores em mais de 5 mil municípios escolherão nas urnas eletrônicas os candidatos a cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. E o atendimento presencial nas urnas da Justiça Eleitoral segue até o dia 8 de maio. E em Teresina, uma grande fila de carros e pessoas de vários lugares com o mesmo objetivo. Uma grande quantidade de pessoas reunidas em um só local para cumprir o seu papel de cidadania. Biometria, primeiro título de eleitor, dentre outros, é o que esta fila espera. Eu vim só fazer a biometria do meu título. Como é que está sendo enfrentar esse sol aqui, mesmo na manhã? Está ruim, né? Porque está todo mundo no sol e não tem uma estrutura boa assim para acomodar todo mundo lá dentro. Então, está muito complicado. Eu baixei o aplicativo e pelo aplicativo ele não aceitou a minha justificativa que eu estava aqui. Então, agora eu estou transferindo para regularizar direito e ficar voltando aqui, já que eu estou residindo aqui em Teresina. Agora a gente percebe uma fila imensa aqui. Como é que está sendo para a senhora enfrentar toda essa fila? Bem complicada. Ainda por cima, porque aqui tem um problema de joelho, né? Mas eu estou achando até que tem hora que ela caminha um pouco. Eu transferi meu título da Uninassal para o Luiz Forte, no Orival Parente. Ontem eu trouxe minha sobrinha, que já estava para lá, imensa, imensa. Hoje está tranquilo, porque a gente tem a mania de deixar tudo para cima da hora. Se tivesse resolvido antes, não tinha tanta gente. Na verdade, hoje não ia funcionar, mas como teve o feriado, funcionou hoje aqui. João Miguel é cadeirante, morador do bairro Torquato Neto. E mesmo com as dificuldades, veio fazer a transferência. A minha transferência aqui era da Zona Norte. Vim botar aqui para a Zona Sul, que mora no Torquato Neto. E foi rapidinho. Foi rapidinho? Rapidinho, graças a Deus. A gente percebe uma grande fila aqui, né? Muita gente. Muita gente, muita gente. Tem que vir cedo para poder conseguir a senha, né? Mas deu certo. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí informou que o horário de atendimento nos cartórios eleitorais do Estado, que normalmente vai de 7 horas da manhã até as 13 horas, se estenderão até as 18 horas, somente para os eleitores que estiverem nas filas até as 13 horas, no período de 2 a 8 desse mês. De acordo com o TRPAUI, nesse sábado, dia 4, os cartórios eleitorais poderão atender os eleitores das 8 da manhã até as 14 horas, sem prorrogação de horário. Ou seja, você tem que correr para garantir o seu atendimento e resolver suas pendências.